Imagina se você pudesse fazer o seu cachorro te obedecer, se ele saísse pra caçar com você. Pensa aí como seria mais prático decorar sua casa assim ó, só andando pelos cômodos sem ficar grudado no catálogo. Então segura aí um compilado de mods úteis, se inscreve aí pra dar aquela moral e vamos começar. O que que você tá fazendo com esse animal? Nada! Eu perguntei ao cão. Vamos lá galera, pet útil. Chega dos bichos ficar aqui ó, só na vida boa, na fazenda, jogado. Seguinte, esse mod adiciona uns truques. Você vai poder adestrar os seus bichinhos. Dona Marnie vai vender uns negócios interessantes aqui. Certinho? Certinho. Loja de suprimentos, você vai descer e vai encontrar petiscos pra gato e cachorro. Além do manual do pet. Vai custar um dinheirinho aí, mas vai valer a pena. Peguei o manual, peguei um pouquinho de petisco. E aí você vai engordar os bichinhos. Antes do petisco, deixa eu mostrar pra você o manual. Você vai pegar o manual e vai usar no bicho. Marrone agora pode aprender truques. Uma vez que você usou o livro uma vez, olha só. O que o Marrone vai aprender hoje? Cada truque custará uma quantidade de petiscos que você comprou na Marnie. Então tem o primeiro que é grátis, que é o comando esperar. É grátis porque... Tanto faz, tanto fez, né? Ô Marrone, espera aí. Vou ali no restaurante da esquina e já volto. Ele tá esperando. Pô, maravilhoso o mod, né? Mas calma. Você vai liberar o comando de seguir agora. Custa cinco petiscos. Marrone fez progressos positivos na lição Me Siga. Uma vez que você ensinou o truque, você vai virar o dia. E no dia seguinte, vamos lá, usa o livro. Progredir com a lição do comando Me Siga. Ele não aprende de uma vez só. O cachorro é meio devagar, meio travado. 25%! Agora ele pede dez petiscos. Então vamos lá, come mais um pouquinho. Que delícia! Marrone fez mais progressos. E não adianta querer ensinar tudo num dia, não. Tem que, ó, tem que dar um descanso pro bicho. O bicho tá cansado. E amanhã ele vai treinar de novo. Então você vai virando o dia. Vai enchendo o rabo do bicho de petisco. Até que finalmente o bichinho aprendeu. Você vai mexer com ele? Vamos lá, Marrone. Me siga. Tá bom. O bichinho vai seguindo você. Olha, que bacana. Agora você pode andar com seu massacote aí pela vila. Não é mais um inútil. Marrone, marrone bonzinho. Marrone sangue bom. Meio devagar só, né, fi? Vamos, vamos, fi? Lança esse update logo. Nunca não. E esse primeiro comando é bem simples. O bichinho simplesmente vai te seguir pela vila. Mas eu vou falar sério, né, bonitinho? Então vamos lá, Marrone. Espera aqui. Aí ele fica esperando ali, ó. Você pode entrar nos lugares perigosos, né? Onde não é melhor arriscar o bichinho. Aí você resolve o que você tem de resolver. Depois chega no bichinho. Para de esperar. Vamos lá. E o bichinho volta a te acompanhar. Legal, né? Legal. Fala sério. É, ué. Deixa eu ver se ele entra na casa dos outros. Vamos lá. Vamos levar o bicho na casa dos outros. Ele entra também, ó. Dá pra cagar. Dá pra cagar aqui na casa do gado, ó. Dá um cagãozinho aí. Vai, bichinho. Pega ele. Ataca. Ataca. Dá uma mordidinha na bundinha do Pierre aqui, ó. Vamos ensinar mais coisas pro bicho. O bicho não fica só andando à toa, não. O bicho é trabalhador. Olha lá, galera. Vamos ensinar outro truque pra ele aqui, ó. Lição de caçar. Marrone aprendeu o comando caça? Vamos ver. Esse aqui eu tô curioso. Esse aqui eu não testei, não. Eu deixei a surpresa. O bichão tá nas minas aqui com a gente, ó. Vamos descer de elevador. Vamos ver se o bicho é bom de caça mesmo. Vai. Pega. Au, au. O bicho bate mesmo, cara. Vai, me protege, Marrone. Pega. Morde, Marrone. Que da hora, mano. Mata, Marrone. Mete o dente. Mete o dente sem dó, fi. Terminou de matar. Nossa senhora. Esse Marrone é bravo. Mata. O bicho é fraquinho, mano. Mas dá uma ajuda, cara. Olha lá, ó. Vai lá pegar slime. Que eu vou minerar aqui de boa. Você vai lá quebrar a pedrinha. O Marrone tá metendo o dente. Ah, é? Ai, pegou eu aqui, Marrone. Socorro. Faz alguma coisa, cachorro idiota. Que cachorro idiota? Olha lá. Aro infestado ainda, Marrone. Agora o Marrone vai ficar banguela. Que tanto morder os bichos. Aro infestado. Você pode até ajudar o coitado, né? Olha lá, Marrone. Ajuda você, palhaço. Vai. Pega ali. Pega. Vai, vai. Mata ele. Vai, Marrone. Ah, não consegue morder o bicho duro, não. Você vai ver só, meu... Vai lá, Marrone. Eu quero ver se ele dá com a serpente agora, hein? Putz, seis de dano é sacanagem. Eu quero ver se ele vai progredir também, né? Se ele vai ficar mais forte com o tempo. Ai, bicho. Eu bloqueio e você ataca. Olha lá. É a dupla perfeita. Marronão nervoso aqui. Marronão tatatat. Quebrar as pedras também. Não quer mais nada, né? Bom demais. Agora vamos testar o último comando. E o negócio vai ficando caro. 40 petiscos pra desbloquear mais um progresso. O Marrone já tá redondo. O Marrone vai rolando. Olha ele. Explore ao redor. Vamos pro meio do mato. Vamos ver o que ele explora. Ó. Ó. Apareceu o bagulhinho, hein? Cadê? Ele faz um barulhinho aqui, né? É aqui que tem? Onde que tá, cachorro? Ah, o que você pegou? Dente de leão. Que maravilhoso, cara. Vai lá, Marrone. Acha mais pra nós, vai. Vamos dar um... Ó. Deu uma chacoalhadinha no arbusto. O que que você pegou pra nós? O Narciso, cara. É uma farm de itens. Ele vai só, ó lá, cheirando, farejando, dando a chacoalhadinha até que encontra. Caraca. Nossa, é bom demais. Palmas pra quem fez esse mod. O mod bonito, o mod bem feito. Já merece o seu like no vídeo, não é verdade? Deixa o like aí. Cara, metade das pessoas que assistem os vídeos não são nem inscritas, mano. Dá essa moral pra mim. Confere aí se você tá inscrito. Tem gente que tá aqui todo santo dia e não é inscrito. O Marrone não merece a sua inscrição? O seu like no vídeo? É claro. O Marrone cachorro aqui merece. O que faz o update é... Mas antes de passar pro próximo mod, eu preciso testar uma última coisa. Nem passou aí pela sua cabecinha. O que que a gente poderia fazer? Vamos botar todos esses bichos aqui pra acompanhar a gente. Vamos lá, o gato vai seguir. Os dois seguindo. Ah, olha só esses bichos bonitos. É? Não, não. Você não. Esses bichinhos bonitinhos, cara. Fazendo filinha. Brincando de sigo mestre. O nome do mod é Pets Enhanced. Eu espero tá falando em inglês certo aqui, mas todos vão ficar na descrição também. Você clica aí se você tiver interesse e vamos pro próximo. Mas antes, ouçamos nosso patrocinador. Decoração pode ser um negócio meio complicado. Transformar isso aqui nisso aqui pode dar um pouquinho de trabalho, porque os catálogos do jogo são meio Kiko. Não são muito bem feitos. Não é um negócio muito prático, não é verdade? Você tem que ir no catálogo, procurar o que que você quer. Depois chegar, ó. Pegar o piso. Botar aqui um por um. Aí você vem aqui, tem que botar outro. Aí pega o papel de parede, coloca. Putz, peguei o negócio da joja. Não queria isso. Aí você tem que voltar lá, procurar. Depois vem e botar por cima. Cara, é um negócio chato. Botar móveis, então... Parada chata. Mas esse mod vai salvar a sua vida. Atenção, decoradores. Pega um. Coloca em cima do outro, virou uma coisa só. Aí você pega o catálogo, põe em qualquer canto. E faz assim, clica nele uma vez só. Apareceu um menu aqui atrás da minha cara redonda. Apareceu um menu. Eu não preciso mais ficar grudado no catálogo pra ter acesso às coisas. Dá só uma olhada no menuzinho que apareceu ali. Cadeiras, pisos, móveis. Você simplesmente vai clicando e tem acesso a tudo, sem estar junto do catálogo. Agora a melhor parte. Eu pego o papel de parede e dou um clique. Olha lá! Ele já muda pra mim. Eu não preciso pegar o item, colocar na mochila e clicar na parede. Ele mesmo já detecta onde que eu tô e faz isso por mim. Nossa! Então é o seguinte. Vou apertar nesse aqui, ó. Já colocou. Aí eu saio andando pela casa e vou só clicando. Ele vai alterando tudo, cara. Clico aqui, mudou. Clico aqui, mudou. Clico aqui, mudou. Ainda mais que tem um monte de pedacinho na casa. Pode ser um negócio meio carniça de fazer. Agora não. Você vem no cômodo, clica no papel, mudou. Vem aqui, clicou, mudou. Bonito! Pô, Edu, eu não gostei disso daqui. Eu coloquei sem querer. O que que eu faço? Dá só uma olhada nessa setinha aqui embaixo, ó. Botãozinho de reverter. Cliquei ali, voltou no que tava antes. Cliquei aqui, ó. Voltou no que tava antes. Então se você colocou sem querer um papel de parede aqui, ó. Aí depois você mudou pra esse. Você vai lá, reverte e ele vai voltando. Tem um histórico, cara. São as pequenas coisas que fazem uma diferença enorme, grotesca no jogo. Cara, sensacional esse mod. Pra você decorar a casa é essencial. Então vamos colocar aqui, ó. Papel de parede de jogista safado. Tem uns caras aí que andam fazendo série aí. Andam meio jogista nos caminhos... Nos caminhos errados. Deus castiga. E cara, tem um negócio muito bom. Vamos supor que você é viciado em colocar esse piso de madeira aqui, ó. Você pode fazer o seguinte. Você pode colocar ele nos favoritos. Segura a tecla Ctrl e é configurável. Segura a teclinha e clica. Tá vendo? Colocou um iconezinho de favorito. E agora você pode encontrar os seus favoritos numa aba específica. Olha aqui no cantinho. Favoritos de papéis de parede. Favoritos de pisos. Clicou e aparece só o que é favorito. E vai embora, meu filho. Vai clicando. Sua vida mil vezes mais fácil com o mod Happy Home Designer. Olha só, você é um designer de interiores agora, hein? Porra. Olha lá, você é formado na faculdade de Stardew Valley do canal do Bolachão aqui. É isso aí, mano. Sua mod de qualidade. E os móveis? Funciona também. Você pode favoritar móvel. Você pode pegar tudo aqui, ó. Sem depender da mochila. Clicou. Ele vem aqui, ó. No ar. Não fica guardado na sua mochila ali, ocupando espaço. Você simplesmente pega e coloca. Ah, Edu. Beleza, mas eu só tô vendo os papéis de paredes antigos. Atualização trouxe um monte de coisa nova. Funciona, pô. Você acha que eu vou trazer um negócio ruim aqui pra você? Pega o catálogo do jogista safado, clica nele e funciona do mesmo jeito, ó. Ele tá lá no canto e eu tô andando e tô pegando os móveis aqui pra colocar na minha casa. Funciona com todos os catálogos do jogo. Uma vez que você conseguiu todos os catálogos novos, o jogo vai te mandar uma carta com um presente muito especial. O catálogo do colecionador. Com esse catálogo, você tem tudo. Você tem um catálogo novo com absolutamente tudo junto. Todos os móveis, todos os papéis de parede e tudo, mano. Happy Home Designer e bora pro próximo mod. Eis que você termina o centro comunitário, tem aquela festa toda bonita. E depois de tudo isso, você percebe que tudo aquilo foi meio que pra nada. Que o centro comunitário virou um negócio inútil. O centro é gigante. O centro tem um monte de salas bonitas e você não pode fazer nada aqui. Com exceção do update 1.6, que deixou você usar o aquário, né? Agora ele tem uma serventia. Você pode pegar a cueca do prefeito e botar ali, ó, na água pra todo mundo ver. Com exceção disso, o resto é inútil. Você tem a cozinha no centro comunitário, você clica aqui, é tudo de enfeite. Você tem uma salinha do artesanato, você tem uma máquina de costura e nada funciona. É tudo de enfeite. Você tem um cofre aqui, mano, e não dá pra roubar. Ladrão. Seus problemas acabaram, organizações tabajara apresentam a vocês o centro comunitário útil. Seguinte, rapaziada, agora as coisas funcionam de verdade. Agora sim, você pode aproveitar que tá perto e usar pra alguma coisa que presta. Por exemplo, você tá lá andando de bobeira com 200 ovos na mão. Quem nunca andou com 200 ovos na mochila, né? Você pode vir aqui e cozinhar um ovo frito. Tá vendo? O menu funciona, como se fosse na sua casa. Então você pode cozinhar aqui. Você pode, inclusive, costurar no centro comunitário. Olha só que maravilha, abriu o menu da casa da Emily. Então você vai, coloca o tecido aqui, o fragmento aqui, manda costurar. Pegou uma camisa prismática. E um bagulho legal é que o Clayton, sexta-feira, ele some. Você vai na casa dele e o bicho não trabalha. E ele fica aqui o dia inteiro no forno do centro comunitário. Se tem um forno, se tem carvão, se tem ferramenta. Então trabalha, pô. É sexta-feira. Não é sábado ainda não, pançudo. Velho pançudo. Você pode clicar aqui, ó, na bigorna e acessar a loja do Clayton. Comprar as paradinhas, melhorar suas ferramentas. O Clayton trabalhando como deveria ser, como tudo deve ser. Entendeu o funcionamento do mod? E até essa salinha aqui, ó, você não pode roubar, né? Aí já seria demais roubar o cofre. Mas você tem umas estatísticas aqui se você mexer nesse arquivo. Então ele vai falar aqui quantos passos você já deu, quantos dias você já tem, quanta terra você já capinou. É isso que o jogo precisa e o Marrone não faz. E o nome do mod, Useable Community Center. É assim que se sente o analfabeto. Tá na descrição aí, porque o meu inglês é uma merda. Mas eu tenho certeza que você vai querer jogar com isso a partir de hoje. E eu deixei o mais importante pro final. Pelo amor de Deus, cara, não vai embora. Calma, espera. Eu fiz gameplay do jogo do Mercadinho. Mano, esse vídeo ficou bom demais, cara. Você precisa dar uma chance. Se você não gostar, aí problema seu também. Jogo do Mercadinho, eu te vejo lá. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço pra vocês.